Música 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 Vem o susto de uma dor, vem Vem no vento, atrás do vento, vai Vem o susto na paisagem E o relógio também que o raio cai Música Música Vem o susto de uma dor, vem Vem o vento, atrás do vento, vai Vem o susto da paisagem No relógio também que o raio cai Vem o susto da folhagem Vem o susto de uma dor, vem Vem da eletricidade E carrega o amargo amor Vai chover, vai chover desilusão Vai chover, vai chover tudo que for Vai chover, vai chover na escuridão Vai chover, vai chover Vem o susto de uma nuvem Vem o vento, atrás do vento, vai Vem o susto da paisagem No relógio também que o raio cai Vai chover, vai chover, vai chover desilusão Vai chover, vai chover tudo que for Vai chover, vai chover na escuridão Vai chover dor Vem tentar de ver Vem tentar de viver Vem tentar de viver Vem tentar de viver Tempestade de estilular Tem vontade do Deus Tem vontade do Deus Eu me estudo de mal no vento Vem, 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 cadastro, vem, vem, vem E o susto na paisagem No verão mantém que o raio cai Vem a linda folhagem No balanço aflito de uma flor Vem da eletricidade Carrega o ar e o mar Pachão Z, Pachão Z, desilusão Pachão Z, Pachão Z, o mundo que for Pachão Z, Pachão Z, o mundo que for Pachão Z, Pachão Z, o mundo que for Encontrar-se com você Amém. Amém.